Isso mesmo, jovens adultos aqui pra você com temas atuais que eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida. Já estou aqui com o nosso querido Pastor Leozão, líder do Ministério de Jovens Adultos, né Pastor? Meu maridão, seja bem-vindo. Obrigado, né? Seja bem-vindo. Você viu o Caxeira só aumentando toda sexta-feira que eu vim aqui. Compartilhe então uma grande novidade, nós vamos estar aí depois fazendo uma matéria sobre o nosso querido. O nosso novo prédio lá do Jovens Adultos, ali na rua Itamaracá, número 90 ali no Concórdia. Prédio lindo, nossa cara, né? É isso mesmo. Pra você arrumado, com a rejeitada, né? Então o Jovens Adultos tem um QG, um lugar próprio pra essas reuniões. Não culto, viu? São palestras. Vai virar um ponte ali, um lugar de encontro pro Jovens Adultos depois do culto no sábado. É durante a semana também, né? É durante. Estou planejando isso daí. São muitos andares, né, Léo? São quatro andares ali. Vai ter, assim, espaço pra todo mundo. Tá um momento de comunhão, pra se encontrar, né? O Maculado esteve lá também. Você gostou, Maculado? É a nossa cara, né? Microfone, microfone, microfone. Eu deixo eu apresentar primeiro, né? Nossa querida pastora, psicanalista, Imaculada Rambo. Ah, olha aí, né? Todo dia que a gente tem um nome expressivo desse não. E veio com o seu digníssimo esposo, né? Teólogo Richard Rambo. Ó, viu? Falei bem, não falei? Falei. Falei? Falou. Falou? Falou? Falou. E a nossa querida Cristina Marinho, também psicanalista, trabalha no Clínica da Alma, que mora no nosso coração, né, Cris? Seja bem-vinda. Oi, Carol. Prazer estar aqui de novo, viu? Muito bom. Que bom que vocês estão aqui. E durante a semana também, ó, às vezes você tá aí, sou jovem adulto, tô parado, não tô fazendo nada, você não estava. Tem um lugar pra você trabalhar, lugar pra você se envolver. Então, pessoal, pode estar entrando em contato. É, entrando em contato comigo, por enquanto, né? Tem um telefone lá, não vou passar o número, não vou ligar pra lá, ninguém vai atender ainda. Mas o meu telefone é número 8402-6731. Isso. Se você quer participar lá, tá cooperando conosco com seus dons e talentos, liga pra mim, então, pra gente conversar, pra você tá aí crescendo. Com certeza, porque às vezes não pode ficar parado, né? Tem que aproveitar um lugar onde você pode usar o dom, né? Cumprir o propósito de Deus pra sua vida. E, gente, hoje o tema deste quadro, muito interessante, como os homens tratam as mulheres? Uau! Como será que os homens têm tratado as mulheres? Até justamente por isso que a gente tem que saber qual que é o valor que a mulher tem tido hoje. Então, eu acho que uma coisa está diretamente relacionada à outra, não é verdade? É, certamente tem que estar relacionada. Interessante, quando Deus criou, na criação do mundo, Deus colocou, criou homem e mulher e disse, ó, agora você vai dar o nome aos animais. Né, justamente, né? Quando Deus criou a erva, Deus já tinha dado o nome, o homem já tinha dado o nome aos animais. Mas, parece que inverteu, né? Tem homem que tinha mulher de jararaca, né? É interessante, você já percebeu isso? De cobra, é verdade. Sobra, né? Sogra, coral, uns negócios assim. Então, Deus já fez uma distinção, olha, você dá o nome aos animais e essa que vai chamar erva, né? Então, com essa inversão de valores, né? As pessoas já estão dando o nome de animais pra mulher, né? De fruta, esse negócio bem bagunçado aí, né? Com microfone. Parece que algumas mulheres têm assimilado isso. É verdade. Como que você tem visto, até como psicanalista e pastora? E mulher, né? Nossa, saculada. Esse valor das mulheres. É um desafio muito grande, porque a nossa cultura é uma cultura ainda muito machista. É uma cultura que cobra muito da mulher. A questão da aparência, por exemplo, a gente vê, viu recentemente, tem acompanhado, essa modelo, né? Que teve um problema de saúde. E quantos outros têm acontecido e a gente não fica sabendo? Porque existe uma ditadura, na verdade, com relação à beleza, com relação à performance externa. E o valor, às vezes, se perde em tudo isso, né? E nos atendimentos, por exemplo, a gente vê um senso de valor da mulher ainda muito baixo. Por mais que a gente esteja aí no século XXI, tantas coisas já aconteceram e tantas mudanças já são percebidas, né? Mas as mulheres ainda precisam se valorizar. Não é o homem valorizá-la, é ela se valorizar. É cada uma de nós nos perceber como pessoas criadas à imagem e semelhança de Deus e caminhar dessa forma, com o valor que tem, que Deus já deu. E a partir daí, eu creio que as coisas começam a mudar. E aí eu quero até aproveitar e perguntar, né, para o nosso teólogo Richard. E explica para a gente, o senhor é do país de Gales e casou com a brasileira. Dá para ver uma diferença na forma de tratar ou na própria maneira como as mulheres se valorizam lá e aqui? O valor é diferente. Eu acho que é muito diferente, como a cultura, a sociedade. Por exemplo, lá na, todo mundo chama a Inglaterra, mas Inglaterra, não é Inglaterra, é três países. Certo. Inglaterra, Escócia e o país de Gales. E a cultura dos três são diferentes. São diferentes. E como que a mulher se valoriza mais no país de Gales, que é onde o senhor morava, não é? É, lá no país de Gales, é mais de uma cultura matriculada. Matiaco. Matiaco. Certo. Na Inglaterra é mais patriaco. Certo. A Escócia também é mais patriaco. Então, isso fazia um diferente lá no valor da mulher. Mas, infelizmente, desde o tempo do feminismo, a valor da mulher baixou muito. Porque quando eu estava aqui na minha juventude, a mulher foi variada mais. Por causa de, não tem esse feminismo, que eu sou igual ao homem, eu posso ir lá na minha cavalo ou nada, não. A mulher foi tratada, como o Pedro falou, com o vaso mais fraco. Então, ela foi ter mais valor do homem, do marido. Eu não abri a porta para ela. Mas, se você abrir a porta agora, para a mulher, ela vai... Eu posso abrir a si mesma. Nós estamos nos perdendo. Eu até pergunto, Cris, para você. Como que você tem visto ali na clínica, né? Você trabalha muito com pessoas e muitos relacionamentos, às vezes, que vão para lados onde não deveriam ir. E isso traz muitas marcas para as mulheres. Como que você tem visto ali, atendendo as mulheres, o valor que elas têm recebido, assim, dos homens? Se isso está diretamente relacionado com o valor que ela não tem dela mesma. Tudo inicia a partir do valor que a pessoa tem, né? Ou como ela se enxerga, né? Então, a partir do momento que eu me enxergo de uma maneira mais menor, né? Na verdade, como eu me vejo menor do que os outros, qual vai ser a minha tendência? Eu vou, então, me desvalorizar. Se eu me desvalorizo, as outras pessoas, elas vão me tratar da mesma maneira como eu me trato muitas vezes. Mas uma coisa interessante que eu vejo hoje com relação às mulheres e com relação à valorização delas, é que elas não têm se valorizado pelo que elas são. Mas o que tem acontecido com essas mulheres? Devido a esse avanço dentro da profissionalização, dentro das empresas, né? A mulher buscando seus direitos, o valor dela ficou muito baseado no que ela faz. E não em quem ela é. Ela esquece que ela é alguém que tem um valor significativo para Deus, que ela não foi criada menor e nem maior do que o homem, né? Mas ela tem a sua singularidade. Então, como tem a sua singularidade, né? Ela esquece que ela é valorizada, que ela tem valor, né? Pelo que ela é, por ser mulher, por ser feminina, por ter o privilégio de ser mulher, por ter o privilégio de gerar, por ter o privilégio de ser administradora. Então, ela esquece dessas coisas. Então, o que tem acontecido hoje nessa sociedade pós-moderna? A mulher, ela é valorizada, ela se valoriza, na verdade, por aquilo que ela faz e não por quem ela é. É interessante, você falando que essa questão de fazer, eu estava comentando com a Carol mais cedo, né? O fato da mulher entrar, esse fazer, esse fazer, isso contrapõe contra a própria saúde da mulher. É, com toda certeza. A mulher está mais, a Carol está fazendo estatística, né? Teve uma entrevista e as mulheres estão morrendo mais, está morrendo mais, o nível de infarto aumentou no meio das mulheres. Justamente esse fazer... Antes os homens infartavam mais, hoje as mulheres estão, tipo, equiparando. Eu fiz uma entrevista até aqui mesmo com um cardiologista e ele comentou, justamente por estarmos assumindo papéis que não deveriam assumir. Essas pressões aí que não cabem, não cabem na estrutura da mulher, em si na estrutura do homem, essa coisa mais racional, mais dura. Então, você vê que a mulher está sofrendo, né? Com esse valor no fazer e não valorizando o ser. E a consequência disso é essas mortes, essas mortes, já que estão aumentando os níveis de infarto entre as mulheres. Existe uma pressão, né, em todas as áreas. Com o feminismo, houve muito ganho, com certeza, a gente não pode negar isso. Sim. Mas houve também um aumento, um acúmulo de funções, né? A gente vê hoje muitas mulheres que assumem o papel dela como mulher, ou tenta assumir, e o papel que seria do marido, né? Muitas, quantas mães solteiras, né? Que assumem a família, o trabalho, a escola, a educação do filho, tudo. Tudo, né? E ainda tem que manter uma aparência, uma postura. É muito complicado. Tem que ser uma super, né? Isso, uma super mulher. Então, a demanda da modernidade, ela está, assim, sobrecarregando. A mulher, de uma forma violenta, eu creio, agressiva. Então, é preciso rever, rever muitas coisas. Ela mesma precisa rever o seu papel, aquilo que dá conta, aquilo que não dá. E aí, passa pelo senso de valor, sim, com certeza. Interessante, você falou do feminismo, eu estava lendo sobre o feminismo, né? E John Stott coloca que o feminismo de tudo não é ruim, né? De tudo. Porque a gente fala muito feminismo e senta o pau em tudo. É, não. Mas tem lá os benefícios. Trouxe muito ganho. Com certeza trouxe muito ganho, não tem como negar. Eu acho que não soube lidar com esse novo. Então, talvez a gente esteja no momento agora de repensar. Repensar. Os papéis. Isso. Repensar as funções, né? Para que não haja essa sobrecarga e esse prejuízo para a saúde, para a sociedade, para os filhos. Com certeza. Porque tudo é assim, né? O exagero. Todo exagero, ele é complicado. Com certeza. Eu até pergunto, como que os homens acabam vendo? Porque seria algo, se eles olhassem as mulheres crescendo, seria algo para ajudar, né? Para complementar, para acrescentar. Mas parece que os homens não têm conseguido enxergar dessa maneira, seja pela visão deles ou porque nós não estamos conseguindo passar isso de bom. A gente volta àquela tecla, o homem vê a mulher da maneira como ele sabe da posição dele. Se o homem sabe da posição dele e ele sabe o que ele tem que fazer e tem um propósito, ele não tem medo da mulher crescer. Não precisa disso. Ele está na posição. E quando o homem está na posição, naturalmente a coisa caminha. O detalhe é quando tem a questão do valor do próprio homem, né? Da identidade, como ele se vê. Então, quando ele vê uma mulher crescendo, ele se sente ameaçado, né? Passa por esse prisma também. Agora, também tem outro lado, como a mulher também se apresenta. Tem mulher que se apresenta como uma carne no açougue, né? Está aí destilando, o homem está vendo aquilo e vai trabalhar em cima daquilo que está sendo apresentado. Então, o cara bem resolvido, ele não tem medo, ele faz a mulher dele crescer, ele não tem medo. Agora, muitos homens têm medo da mulher que passa a crescer, né? Como é que eu vou me aproximar? Como é que eu vou chegar? A questão já de identidade, de valor, de posicionamento. É entender que não é uma competição, né? Justamente. Não é uma competição entre homem e mulher, não é uma disputa, mas caminhar junto. Com certeza. Aí vem a questão da maturidade, dos dois lados. Isso. Para que haja, então, um acréscimo para a sociedade, para a família e para o indivíduo, para a pessoa em si. A gente tem a televisão que põe até guerra do sexo, né? Quando você fala em guerra, você fala de inimigo, né? Isso, aí entra a competição. Pronto. E aí, alguém vai perder. Com certeza. Ou todos vão perder. Ou todos vão perder. E, na verdade, eu até quero perguntar para o Richard e para a Cris. Cris, quando você até atende o pessoal no Clínica da Roma, né? As pessoas vão lá e vão trabalhando. O que a mulher acaba que ela espera do homem? Porque, às vezes, nós assumimos tantas funções, queremos fazer tantas coisas, porque sentimos pressionadas. Mas, na verdade, não era aquilo, muitas vezes, que a gente queria fazer. A gente faz porque todo mundo fala que você deve fazer. Então, eu vou agir dessa maneira. Mas, no fundo, o que a mulher acaba que ela espera do homem? Carol, sem sombra de dúvida, o que ela mais espera do homem é se sentir segura por ele. Toda mulher tem a necessidade de se sentir segura por um homem, pelo esposo, por aquele que está do lado dela. Então, o que acontece com essas mulheres hoje? Devido à insegurança que muitas delas têm, elas acabam assumindo funções que não deveriam assumir. Mas, muitas das vezes, por quê? Porque o homem recua. Se o homem recua nessa posição dele, a mulher vai se sentir segura. Insegura, na verdade. Então, esse recuo do homem só vai, então, alimentar essa insegurança da mulher. Então, o que vai acontecer com essa mulher? Ela vai se sentir, então, insegura. Então, o que toda mulher quer? Ela quer se sentir segura. É a segurança. Ela precisa dessa segurança. Mesmo ela numa posição de um cargo mais alto, numa empresa, é inerente da mulher. Ela precisa dessa segurança emocional. Com toda certeza. Independente do salário, independente da posição que ela esteja, ela necessita dessa segurança, com certeza.